Pai, escondei o seu coração e vi desejo de lhe adorar Fui pensando então que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Me cairão ao teu lado e despiu a tua direita Mas você não vai ser atingido, vai me livramento, sou eu do Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Ele tá abrindo, de preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da corrente Sou o Deus da tua história E ninguém irá se enxergar a mesa Enquanto tu entrar